3. Vou perguntar para o nosso aluno, Aurélio, da 71ª edição. Aurélio, o que foi o curso de sushi ministrado pela mão do Chef Unique? Fala pra gente. Foi muito bom. Acho que aqui, a partir de hoje, é o início de uma nova etapa da minha vida. Acho que muita coisa que eu não via, aprendi aqui na escola. Acho que vai ser muito bom pra mim e pra quem quiser fazer o curso. Acho que vale a pena. Eu estou satisfeito. Recomendo a quem quiser fazer o curso com o Chef Unique. Muito obrigado. Que Deus te abençoe e te dê todo o sucesso que a vida possa te dar. E o Espaço Fogurmi vai estar sempre com as portas abertas. Sempre que precisar, pode contar com a gente. Sucesso e felicidades.